No ano de 2012 foi divulgado um estudo realizado pelo IMEA, Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, que parte da área destinada para a criação de gado seria incorporada à produção de milho e soja. Que em Mato Grosso, boa parte da área usada atualmente na criação de gado seria destinada ao cultivo de grãos nos próximos anos. A perspectiva para 2022 é que a área da pecuária reduziria 23%. De acordo com os especialistas da entidade, o aumento da produção de carne iria ocorrer com o aumento da produtividade e a previsão de que a produção aumentasse em até 42% em 2022, chegando a um volume de 1,72 milhões de toneladas. Isso seria o resultado de uma revolução a ser realizada na tradicional pecuária de corte e que, em média, a produtividade em 10 anos saltaria de 3,36 arrobas por hectare para 5,87 arrobas, produzindo um ganho de 75% no período. Alguns pressupostos utilizados para que se alcançasse esse aumento da produtividade foram o aumento da taxa de lotação em mais 26% e melhoria da taxa de desfrute do rebanho em mais 34%. E com a pressão da agricultura deveria ocorrer de forma mais acelerada, resumiu o estudo. Depois de quase três anos após a divulgação deste estudo, é comum encontrar na região médio norte do estado de Mato Grosso parcerias entre pecuaristas e agricultores. A área da agricultura tem aumentado sem abertura de novas áreas, sem desmatamento, ou seja, sem derrubar nenhuma árvore, como é o caso do agricultor Emerson Durigon, que faz parte desta estatística, arrendando uma área de 450 hectares. Nesta semana o acompanhamos na colheita do milho safrinha plantada em uma área que era de pastagem, que hoje está arrendada pelo agricultor por sete anos. E o primeiro passo foi conhecer o perfil do solo. Áreas assim, se não totalmente degradadas, mas sim já em processo de degradação, boas partes dessas áreas aqui já nem tinham mais pastagem. O que foi feito aqui? Foi entrado com gradeação pesada, primeiro de estoca, limpeza da área, essas áreas vinham para o vinho de área destocada na motosserra, ainda cheia de toco, algumas árvores para o meio. Foi feita essa limpeza, gradagem pesada, porque o solo de 35 anos, boi pisando nele, ele estava bem compacto. Análise de solo, calcário, na medida que a análise solicitou, a gente colocou, e assim foi feito. Há um nutriente ainda que nesse solo, que não é da noite para o dia, consegue levar, que é o fósforo. Umas áreas muito ricas em potássio, porém muito deficientes em fósforo. Tudo isso em função de 30 anos mais de pastagem, extraindo fósforo, que é o que o pasto extrai. Então ficou extremamente degradado em fósforo. Como o agricultor pretende trabalhar com a agricultura de precisão, aos poucos vai conhecendo e corrigindo o solo para obter melhor produtividade. Fez análise agora, recentemente, para a implantação de agricultura de precisão. Já estou mapeando essa área para mim ver, porque ela tem manchas que ela demonstrou um potencial muito bom e outras manchas bem mais fracas. Então só com essa análise mais detalhada de modos de áreas fracionadas, para nós descobrirmos o que estava acontecendo. E foi onde está se mostrando, em algum lugar ainda falta um pouco de calcário e os lugares que a maior deficiência é fósforo. Então agora vamos estar fazendo essa correção mais precisa e agora vamos com soja novamente, provavelmente na sequência, nova rotação com milho, para ver o que vai acontecer. Deve vir a produzir bem já. Quando chega nessa fase de colheito, o preço das commodities tende a baixar e como está numa região eminentemente de pecuária, pretende vender sua produção de milho para os produtores nas redondezas. Soja, nós viemos num momento de dois anos, fabuloso de bom, até assim, anormal, vamos dizer assim, em plena colheita nós tivemos um aumento de preço esse ano, porém o próximo ano não está sinalizando isso. Nós estamos vendo aí uma lavoura americana se quantificando lá num volume bem alto, na qual já deu reflexo agora recente, os preços deram uma retraída, passa a ser preocupante daqui para frente. Então tem mais que nunca buscar produtividade para compensar a possível perca nos valores de soja daí. E milho, como está vendo aí que está colhendo, milho é uma cultura que o preço dela nem sempre ajuda, é mais fácil ser preço baixo, mas enfim, se não der prejuízo, vamos dizer assim, em áreas que estamos se formatando, o benefício vem em fato de ser uma cultura que ajuda a reciclar nutrientes, vem formar matéria orgânica, ou seja, vem melhorar o nosso solo. Aqui é uma fronteira, vamos dizer assim, não digo uma fronteira porque é bem próximo de um centro grande, Sinopso, Sorriso, está bem aí perto. Mas assim, aqui de certo modo, são poucas áreas de lavoura aqui nessa região de Nova Santa Helena, onde nós estamos aqui. Hoje esse milho que estou colhendo aqui, eu quase que todo, se não todo, eu vou comercializar na região mesmo com produtores de leite, alguns criadores de suíno, até mesmo algum confinamento, então eu consigo um valor um pouco mais agregado em cima dessa situação de vender direto ao consumidor final. Mas em termos de preço, se for trabalhar aí com trades, aí para exportação, ou até mesmo grandes plays aí de comprador de fora, aí o preço está bem baixo, baixou muito o preço. Se torna até uma atividade inviável, ou seja, no prejuízo, se for analisar no preço que está se praticando hoje, está abaixo do preço mínimo.